A liderança escapou. Depois de perder para o Ituano por 1x0 na sexta-feira, o Bahia caiu para o segundo lugar da Série B, empatado em pontos com o líder Grêmio. Com o fim da invencibilidade de oito jogos, o Bahia espera reencontrar o caminho dos triunfos logo nesta terça-feira, contra o Londrina na Arena Fontenova. Acredito que a gente tem que se acostumar com a pressão, não deixar ser um adversário, não ficar muito preocupado em, ah, temos que performar bem, temos que fazer bons jogos. Para a partida, o Bahia deve ter pelo menos três desfalques, o meia Lucas Mugni e os atacantes Raí e Rodaiega. Mas o meia Varley e o volante Resende já treinaram normalmente e podem estar disponíveis para o confronto. Já tem um entrosamento a mais com o Resende, a gente está mais tempo treinando junto aí, então ajuda, né? Mas isso é, como eu disse, só questão de entrosamento mesmo. Acredito que qualquer um que esteja ali pode fazer a função tão bem quanto ele, então é só questão de tempo mesmo. Com o time completo ou não, o torcedor tricolor espera que o Bahia possa repetir as últimas atuações na Arena Fontenova e garantir mais três pontos para seguir firme no G4. É importante, né, para o Bahia, pelo tamanho do time, estar sempre no topo, né? Temos que estar ali entre os quatro, o campeonato inteiro, né, para se manter nesse desempenho bom, né? A pressão é normal, não acho que a gente precise mudar ou, né, fazer qualquer tipo de alteração a mais. E aí, né, como é que vem esse tricolor hoje? O que a gente pode esperar do Bahia? A preocupação é aquela, né, quando o Bahia tem que propor o jogo, o time ainda não se encontrou nessa Série B. Aliás, é um estilo de jogo do Guto que a gente já conhecia, inclusive, essa derrota para o Ituano. Eu falei aqui ontem no programa, falei na rádio, uma hora o Bahia ia perder, é normal. O que ninguém aguenta é o Guto dizendo que até o vento atrapalhou, ao invés de assumir, de fato, o que aconteceu. A falta de criatividade do seu meio de campo e a falta de eficiência do seu ataque, além do problema defensivo de posicionamento na hora do gol do Ituano. Os jogadores têm que entender que eles precisam tomar decisões. O treinador vai lá, faz o plano de jogo, conversa com os atletas, mas na hora H, Jú, quem toma a decisão é o atleta. O Ignácio corre a partir de próximo do meio campo, vai até próximo da área, olhando para trás, distante de todo mundo. Ele olha várias vezes, Bahia. Ele olha várias vezes. Poderia muito bem o quê? Pisar na bola, girar sobre o copo, ou chuta para frente, ou tem um passe, ou dá em Luiz Otávio, não. Ele aí dá um passe absurdo para o Danilo. Ou atrasar certo. Ou atrasar até certo, porque ele não estava coçado. Aí ele toma a decisão errada, que é uma coisa dele, não é do treinador. Toma a decisão errada, na volta, o maior jogador, os maiores jogadores são quem? Melhor impulsão, maior altura. Ignácio Luiz Otávio, aí deixa o zagueiro subir sozinho, com marcação de atacante. Os atacantes hoje do Bahia não vão nunca subir no mesmo nível dos zagueiros, porque a estatura deles é inferior dos zagueiros. Então, marcou errado, não marcou da forma correta, tomou atitude errada, se omitiu ou teve medo mesmo, e ao ter medo propiciou tudo o que a gente já falou. Então, o que o Bahia tem que fazer? Tomar atitude. Tomar atitude. O Bahia não sabe propor jogo, beleza, joga no seu estilo. Olha que dilema, né, o senhor? Terça jogou Pedra e Santo, ganhou. Sexta jogou bem, perdeu. E aí, torcedor, vale a pena jogar bem? Vale a pena jogar mal? E na minha opinião, né, o senhor, não vale nem a pena bem ou mal. O que vale a pena é o resultado. O campeonato é de pontos corridos. O resultado é o preponderante para o que o Bahia precisa e quer para essa temporada. É, o melhor cenário é vencer jogando bem, né? O jogo de hoje contra o Londrina vai ter aquela característica do Bahia controlar a partida. Eu espero que isso aconteça. O Bahia vai estar mais no campo do Londrina do que o Londrina no campo do Bahia. Mas é uma equipe que empatou contra o Vila Nova, o Londrina, um time rápido. Um time rápido nas transições, um time que tem um contra-ataque efetivo. E o Bahia vai ter que ter aquele conceito de atacar marcando. Atacar os homens que não estão envolvidos na ação ofensiva. Tem que estar arrumado prevendo a transição do time adversário. Então, é um time perigoso. O Bahia tem que ter uma circulação de bola rápida na frente para abrir os espaços. As chances vão aparecer pelo volume de jogo e o volume que o Bahia deve imprimir dentro da partida. Mas aí pode se esbarrar na maior deficiência que o time vem até o momento mostrando, que é a capacidade de finalizar com a efetividade. Os três homens da frente, é possível que o Hildo jogue hoje, com o Davó e o Marco Antônio. Para esses três, onde aparecem mais oportunidades, eles têm que estar antenados. Porque, às vezes, um gol que você faz modifica o cenário do jogo e o jogo se torna mais fácil. É, eu só acho assim que se a gente pegar o pé da letra, não só da Série B que começou, mas desde a virada de chave do Bahia, que é aquele jogo do esporte, que o Bahia vem e pega Jacu e Pense, líder do campeonato, enfia quatro com gols sendo jogadas trabalhadas. Talvez o único gol do Bahia que não tenha sido tão trabalhado assim foi o do jogo na Fonte Nova, antes de agora, antes do Ituano. Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, porque é uma bola que sobra para o Daniel. É, mas a jogada até chegar no Daniel é trabalhada. É uma jogada trabalhada, sim, mas ali, de finalizar, o Hildo sobe, ela sobra para o Daniel, o Daniel finaliza, pega um rebote e faz o gol. Mas, no geral, o Bahia faz gols de jogadas trabalhadas. Onde é que o Bahia erra o jogo do Ituano? Na competência de cada atleta da linha de frente. O Bahia faz 14, 15 finalizações no segundo tempo, somente três no gol, pô. Aí você vai assim, ah, mas aí foi o treinador, foi o André, que é o treinador de bola parada, mas não dá para você tirar isso desses atletas. Tirar de cara que pega uma bola cara a cara, como o Jacaré pegou lá contra o Náutico e perdeu, mas o Bahia que o jogo aí ninguém lembra, como o próprio Davó já pegou cara a cara e perdeu. São lances que lá na frente também, essa diferença de gol, ela é definitiva de alguma forma. O Bahia hoje está como segundo justamente pela questão dos gols. Se tivesse feito os gols que achou para fazer contra o Náutico, o Sampaio Correia, contra o próprio Ituano, o Bahia não estaria em segundo lugar. Estaria até mais à frente. O Bahia poderia até estar com 100% de aproveitamento, porque contra o CSA, apesar de não ter feito um jogo brilhante, ele teve muito mais efetividade nas chances de gol do que o adversário. E eu acho que a questão não é só essa. Veja só, vocês estão falando do número de gols perdidos, por isso o saldo não está em primeiro. Mas aí a gente já pega o último jogo com o Ituano, que não conseguiu marcar nenhum sequer. E a gente sabe o tamanho do campeonato. Você vai passar uma competição inteira, dependendo do Rodalhega, algo que foi dito. Então, eu vou falar aqui... Inúmeras vezes, que precisavam de um nove. Juliana, você está sendo repetitiva, mas eu vou falar sim. Porque eu falei no início do ano, falei em dezembro, falei em janeiro, e ainda tive que ouvir Guto Ferreira dizer que não precisava contratar centroavante. E olha aí, o time está sentindo que a Série B não é brincadeira, não. E os dois meninos não têm características de centroavante. E a promessa é que o Bahia entraria brigando para subir. O Bahia conseguiu, nesse início de campeonato, algo surpreendente. Mérito do treinador, dos jogadores. Porque eu não esperava que esse time fosse ter essa força nas rodadas iniciais. Mas o problema é se segurar. Quem estava lá embaixo começa a subir, quem está no meio quer a vaga. São só quatro. Essa equipe, esse elenco tem força para brigar entre os quatro? Eu ainda não sei. Exato, Ju. Você tocou num ponto importantíssimo. Porque parece para o torcedor que a gente está fazendo uma cobrança exagerada com o Bahia em segundo lugar. Mas a gente está fazendo a cobrança imaginando os 38 jogos. Essa arrancada de quatro, cinco jogos, dificilmente será a realidade de toda a competição. Faltou 33, né? Exatamente. Então é preciso ter equilíbrio e você tem que mostrar predicados para isso. Você tem que mostrar que a equipe tem qualidade para fazer isso durante a competição. E assim, eu vi a coletiva do Guto, vocês também, que Marinho e Baramuna acompanham de perto o Bahia. Me incomoda demais esse excesso de desculpas dele e a dificuldade que ele tem de assumir os erros que o time dele demonstrou em campo. Porque você falar que foi o vento, que foi o juiz, que foi A, que foi B, que foi C, são coisas que acontecem no futebol. Aí faço até justiça. Ele fala que também, nessa mesma coletiva, ele fala, Ju, que o problema não é nem perder que, como foi dito, eu acho que aconteceria, eu acho que nem Binha de São Caetano, que a gente brinca com respeito a Binha de falar que o Bahia é o melhor do mundo e tal, nem Binha sonharia com o Bahia ganhando todas na Série B. Foi um resultado extremamente normal, tomou um a zero. E ele até fala, tipo, que a questão não é perder, é a forma que perde, uma bola boba. Ele estava incomodado com o gol que ele sofreu, isso a gente colocou aqui ontem. Mas assim, o Bahia não perdeu só pelo gol que tomou. O Bahia perdeu porque não teve competência para fazer nenhum. Sim, tanto que tem esse gol, no segundo tempo a equipe do Ituano não deu chute no gol do Bahia. O Mazola Júnior optou por recuar, baixar as listas, jogar pela tal uma bola, só que essa bola, graças a Deus, o Bahia não ofereceu ao Ituano, mas ele não teve a competência e em vários momentos dribla e tem a possibilidade de finalização com clareza de não tomar a melhor decisão. Os atacantes não estão tomando a melhor decisão. E a gente fala aqui, para lá na frente, não tem aquele negócio de, poxa, lembra, eu não quero em dezembro, final de novembro, dizer, eu disse, nós falamos, nós avisamos. É melhor eu não dizer isso e a gente comemorar um bom resultado do que ter o desprazer de falar como a gente falou ano passado, Ju, que a gente avisou o tempo todo que precisava de contratação, que precisava melhorar o elenco e no final do ano a gente avisou que poderia acontecer. Aconteceu. Então a gente não quer isso. É surpreendente. Vai ter um monte de sabichão, né, dizendo, não, eu imaginava zorra nenhuma. É um monte de conversador freado ou peru. Porque baba-ovo tem um monte, né? Então assim, vai dizer, eu sabia, eu imaginava, o Bahia ia chegar, não vai chegar nada. Todo mundo achou que o Bahia ia ser uma droga, ia ser uma caixa de pancada. Até pelo baiano, né? Até pelo baiano e pelo Nordeste. Pelo Nordeste. Porque não classificou se quer. E que se você pegar o pé da letra, não reforçou. Porque no baiano, você vai dizer assim, ó, eram quatro vagas. Não eram nem titulares no início. Não, é isso. Não, mas, não, o Rio de Jacaré chegaram depois. Chegaram depois, não jogaram a Copa do Nordeste nem o baiano. Nem o baiano. Então assim, o Bahia estava falando, o time que estreou a Série B foi o time que perdeu o Nordeste. Eram quatro vagas no baiano. No Nordeste era um oito. E o baiano não se classifica dentro dos oito. Por quê? Claro que no grupo dele eram quatro, mas não se classificou. Então assim, ninguém esperava o começo de campeonato do Bahia. Ninguém imaginava o rendimento do Bahia. Mérito, como disse o Ju, do Guto, dos atletas, que talvez passaram a entender a competição e o que se precisava dele. Para hoje, Ju tinha perguntado lá no início, para hoje eu acho que a volta do Rezende vai ser importante, porque é um volante que estava tendo boas atuações, atuações destacadas e dando o que o Bahia estava tendo de melhor. Dentro do clube no melhor momento dele. Consistência defensiva. Ele é um bom jogador. O Bahia com o Rezende em campo, o Rezende já tinha saído quando tomou gol, não foi contra o CSA? Já. Já. Ele já tinha saído. Com o Rezende em campo, a defesa ainda, o sistema defensivo, ainda não tinha tomado gols. E oportunizado para o adversário, pouquíssimas chances de gol. Então assim, vem ele, o Emerson Santos, que cresceu. Muito bom jogador. Engoliu o Patrick. Muito bom jogador mesmo. E o Daniel, que tem, dentro do que a gente entende de características, que tem feito o seu melhor, tem sido destaque em algumas partidas. Está no limite o Daniel, né? Está, está no limite. A gente cresceu, eu acho que entendeu o que ele poderia dar. Ele não é aquele cara de vigor físico. Ele foi para uma função nova, né? Só um detalhe, Rezende sai aos 37, o Bahia tomou gol aos 45 do primeiro tempo. O Bahia estava ganhando o jogo. Quando a Rezende sai, o Patrick entra, sete minutos depois, o Bahia tomou gol. É um cara que dava um suporte aos lados do mundo. Não, ele cresceu absurdamente nesse início de campeonato brasileiro. Foi algo surpreendente. Ele pode crescer ainda mais, Ju, porque tem potencial de chute, ele tem um chute forte de média distância. Não está utilizando, precisa utilizar. O Emerson achou... Eu queria ver ele e o Emerson junto, como é que combinado. Emerson achou contra o Sampaio. Hoje jogam ele e o Emerson? Devem jogar os dois. Deve, né? Olha, para essa partida, o Guto tem um bom informante dentro do elenco. Luiz Henrique jogou no Londrina recentemente, né? A Lei do Ex pode ajudar o Bahia contra o Londrina. Luiz Henrique veio do time paranaense. As dicas, se tiver, eu deixo para ele, né? Vamos falar agora, mas está bem diferente o time do que estava no passado. Mudou treinador, mudou alguns jogadores também. Então, pode ser que não seja a mesma coisa que eu encontrei quando eu estava lá, né? Então, foi mais complicado essa questão. O lateral quer ser protagonista contra o ex-clube. E, de quebra, colocar o Bahia de volta à liderança do brasileiro. É importante, né? Para o Bahia, pelo tamanho do time, estar sempre no topo, né? Temos que estar ali entre os quatro, o campeonato inteiro, né? Para se manter nesse desempenho bom, né? Luiz Henrique se firmou entre os titulares. Ele ganhou vaga de Matheus Bahia e de Jauma. Com certeza tem uma responsabilidade em ser, teoricamente, disputado a posição, né? E ainda mais quando se tem dois jogadores, como o Djalma, como o Matheus Bahia, aí, disputando posição junto, é muito... é uma responsabilidade bem grande aí, né? Com o Raí machucado, o ataque deve ter uma nova formação com o Rildo, Matheus Tavó e Marcos Antônio. A mudança na frente mexe também na forma de Luiz Henrique atuar. A gente tem que se adaptar a quem está na nossa frente, né? Que, dependendo dos jogadores, eles gostam de bola mais do pé, eles gostam de jogar mais em profundidade, aberto, fechado. Então, sempre tem essa pequena mudança de posicionamento aí, né? Que tem que se ajustar para se encaixar melhor. Outro jogador, né, que se a gente avaliar no início da temporada, Djalma e Luiz Henrique, o Djalma veio para ser o titular e o Luiz Henrique acabou... ainda tinha o Matheus Bahia, né? E o Luiz Henrique acabou aí se firmando. Ele melhorou muito defensivamente, Ju, porque ofensivamente ele já tem a qualidade dele, é um jogador agressivo, faz aquele um contra um bem, cruza bem. Mas defensivamente ele tinha as limitações para sustentar a linha ali de quatro, ele tem um físico um pouco mais franzino que os demais, mas agora ele deu uma segurada, arrumou ali atrás. E é engraçado até, Nelson, que eu conversava com o Guto em um pós-jogo, não lembro agora exatamente qual, não lembro se foi esse que o Luiz Henrique faz o gol e tal, mas que o Guto virou e falou assim, ó, eu vou utilizar pelo fato de não ter atacante no momento, o Luiz Henrique como beirada, e ele é a minha terceira opção na lateral. Hoje eu tenho dois, tipo, que é Djalma e Matheus Bahia e tal, e eu quero ele na frente, não vou utilizar ele nesse momento no centro defensivo. Como ele fazia com o Juninho, mano. E daqui a pouco o cara vem e ganha a posição dele na dele, tipo, joga, começa a ajudar, mesmo jogando como atacante, ajudar defensivamente, e seja, sem ele estar na posição, ele estava marcando melhor do que os que estavam jogando do lado. Ele acabou, dentro de campo, atropelando os concorrentes, porque ele passou a ter o que Nelson falou, consistência defensiva, sustentar a linha, e ele dá suporte ofensivo, ele é aquele lateral que sempre dá opção e não se omite, é o que a gente está batendo na tecla, a chave do Bahia. Ele briga, viu? Para manter uma regularidade, para manter uma regularidade é isso, não se omitir é tomar Não se esconde do jogo, não. Ele se esconde, ele pede bola, ele vai para cima, ele tenta o drible, é diferente do Borel no sentido de sustentar os 90. O Borel também pede bola, também vai para o jogo, mas a cabecinha precisa funcionar para entender que ele, clinicamente, fisiologicamente, pode jogar 90. O problema de Borel é cabeça. O problema de Borel não é físico. O clube já fez todas as avaliações possíveis. Eu tenho fontes que me disseram, terminou um jogo com câmeras nas duas pernas, fizemos exame de imagem e exame de CK. Não deu nada, absolutamente nada. E o detalhe, meu bará, o jogo do, acho que o do Sampaio, o Guto pergunta a ele quando vai mudar e ele fala que está bem. Dois minutos depois ele cai, puxa a perna e pede para sair. E aí o Guto ainda falou isso na coletiva, ele falou, velho, eu queimei uma parada. Olha a imagem aí, ó. Não é nem a substituição, o Guto falou queimei uma parada, pô, porque, tipo, hoje você tem três paradas, que você pode fazer até cinco modificações. Tirando só o intervalo. Ele tinha acabado de botar raio. É que ele ouviu o Nelsinho como professor de educação física e profissional de futebol, que foi treinador, né, que pode falar também sobre esse caso do Borel, porque, eu não sei se foi você mesmo, Nelsinho, que chegou a falar aqui no programa, ou um dos convidados, também da forma que ele corre, que isso poderia, de alguma forma, estar o levando à exaustão. O Ju, eu acho que tem uma parte psicológica nisso. Porque, fisiologicamente, a parte física dele, a condição que ele se encontra é muito próxima aos demais atletas. Ou seja, um atleta com 20 anos, né, que não tem justificativa para uma sequência de jogos que ele não termina. E eu fico pensando na cabeça dele, ele já entra no jogo já com essa pressão de, poxa, eu tenho que terminar um jogo. E tanto faz o jogo ter volume em cima dele, ou não, ele vem saindo do jogo, o que é um mau sinal. Eu até coloquei no jogo do Ituano que ele saiu novamente, eu até coloquei no Twitter que foi a vigésima partida dele e ele só terminou 6,90 minutos. Um ele foi expulso. Um com 12 minutos foi a do Náutico, ele faz o gol e é expulso. Alguns podem ter sido substituição, porque o André estava entrando e outros. Não, o André entrou 3. Às do início de temporada, Nelson, eu posso até desculpar o Borel, porque o Bahia, como um todo, corria errado. E o corria errado, o Nelson sabe melhor do que a gente, como treinador, o corria errado leva o jogador a se cansar muito mais do que até o que poderia ou deveria. Tá bom. Mas depois que o Bahia engata uma sequência de bons jogos, um sistema de jogo que começa a se encaixar, que ganha uma forma a partir do jogo da Jacuipense, não justifica mais a forma do Borel jogar. Até porque o Luiz Henrique dá suporte ao Borel. O Borel não é o lateral que tem que ir 10 vezes no mesmo instante. Ele respira, porque alterna. O Bahia joga dos dois lados. Então assim, ah, só joga do lado de Borel. Não, joga dos dois lados. Ele tem que resolver a questão psicológica dele, tem que entender isso, tem que entender isso e começar a render o que pode. O melhor é todo o montinho ali. O próprio Jonathan, eu acho que ele vai dizer, meu Deus, vou ter que entrar. Ele mesmo botou a mão na cabeça ali. O engraçado foi o montinho, tipo assim, vamos esconder aqui. Vai que o árbitro não viu. O Daniel dá uma trombada aí. Não, o Daniel quase, quase mal. Sentiu, né, Crescento? Sabia que era ele que ia sair, né? Sabia que era ele que ia sair, né? E a gente ressaltar aqui, que assim, o Bahia teve esse cuidado, o Júnior sabe, na intertemporada agora, o pessoal da comissão de arbitragem, o Jair, o pessoal, esteve lá pra dar palestra, falando porque o Bahia se preocupou com isso, porque teria o VAR. Então, convidou a arbitragem pra falar das diferenças com a participação do VAR, como se portar no jogo. Aí o cara vai, aí o pessoal diz, ah, não estuda, não é... Tem sim, agora ali, infelizmente. Um erro, ele cometeu um erro. Eu contemporizei. Eu também passei a mão pela cabeça. Passei a mão na cabeça dele. A gente na Vazia, pô. Eu conheço uma pessoa que às vezes tá ali pressionado, pressionado, que quando faz um gol, xinga todas as gerações, dá soco no ar e xinga, e fala, e bate beijo. E eu falo, viu, nesse dia aí, até era Bruno Queiroz lá em Recife e falou que o Borel não tava autorizado a falar em pós-jogo e tal. Foi difícil conter o Borel no vestiário, porque ele também sentiu essa expulsão lá. Sim, claro. Ele sentiu. E até os bastidores daquilo, Danilo, César, os caras mais experientes do time, o próprio rodadiga que não tava na viagem, abraçaram, falaram, mas ó, só não faça de novo, né, meu filho? É isso. É isso. A gente passou a mão na cabeça. Agora pronto, aprendizado. Põe o time aqui pra vocês darem uma olhadinha se essa é a escalação do Guto pra hoje. Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique, Rezende, Emerson Santos, Daniel, Jacaré, Marco Antônio e Davó. Eu acho que o Hildo entra aqui. É isso. Eu só troco aí o Hildo. Deve ser o Hildo no lugar do Vitor Jacaré. Eu também acho, mas conhecendo o Guto, se tá todo mundo falando que é Hildo, ele vai e 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 vai. Só pra ser do contra.